De maneira criativa, o artista paulistano Eduardo Sruhr lança a campanha Árvores Caídas. Saiba mais sobre o projeto na videoreportagem de Renata Falzone. Está lá estendido no chão, tombado o corpo de mais uma árvore caída. Enquanto uma equipe retira a terra das raízes, outra ali perto solta a faísca. O trabalho segue noite adentro e a árvore é replantada de ponta cabeça. Em uma manobra de criativa e engenharia. Na luz da manhã, os ajustes finais. O manequim é içado de ponta cabeça à estrutura. A árvore ganha uma segunda vida. Cerca de 1.700 árvores caíram na cidade de São Paulo nas últimas tempestades de verão. 700 delas em apenas quatro dias. Para provocar uma reflexão bastante pertinente sobre este assunto, Eduardo Surur lançou a hashtag Árvores Caídas e montou essa interessante intervenção aqui no Parque do Ibirapuera. Um eucalipto de provavelmente 50, 60 anos, que habitou a região do Parque Ibirapuera. E eu tive uma ideia muito simples, mas tecnicamente ela é muito complexa. Era chamar a atenção para a relação entre o homem e a natureza e como a gente anda transformando essa relação numa crise, num equívoco que poderia ser muito mais harmonioso. Principalmente na paisagem urbana de São Paulo, que é tão mal cuidada. Tudo a ver. Perfeito. Muito legal. Liberdade, né? Acho que é isso aí que esse monumento representa, assim. As pessoas passam com curiosidade e tiram a inspiração desse monumento. Essa árvore pesa 10 toneladas, tem 18 metros de altura. Esses cabos, eles funcionam apenas para equilibrar. Eles não são cabos que sustentam as 10 toneladas. Eles apenas equilibram esse peso todo. Então, essas vigas que aparecem só um pouquinho, na verdade, elas têm um metro e meio lá para baixo. E é o que realmente está dando estruturação para esse tronco estar íntegro. O hashtag árvores caídas é um convite para você, espectador, quando identificar alguma situação estranha, uma raiz que está te incomodando numa calçada, ou uma árvore com risco de queda. Essas informações depois vão ser enviadas para a prefeitura e a gente vai tentar, de alguma maneira, fomentar essa discussão de como o próximo verão, com muitas chuvas, pode ser um pouquinho melhor para as árvores que moram com a gente.